Olá, olá, como vai você? Que bom te ver, aqui mais uma vez. Olá, olá, como vai você? Que bom te ver, aqui mais uma vez. Eu tô legal, eu tô feliz, olá, criança, a tia tá muito feliz, sabe por quê? Porque hoje a tia tá aqui na aula com vocês, é assim, eu tava com saudade de aparecer aqui no grupo, no vídeo. E a aula hoje é muito diferente, sabe por quê? Porque nós vamos brincar de detetive, olha. Essa aula era pra gente fazer lá na escola, eu tinha brincado de detetive, só que infelizmente não vai dar certo fazer na escola. Então não fique triste, não vamos ficar triste, nunca. Nós vamos fazer em casa com a família, olha, você vai explorar a sua casa. Mas antes, todo detetive tem que ter uma lupa ou um binóculo. Tia Ninha, agora eu não tenho, não tem problema, nós vamos confeccionar uma, tá certo? Pra isso você vai precisar de papelão. Esse aqui a tia pegou da caixa de sapato da tia. O que a tia fez? A tia desenhou uma lupa, olha aí, a tia Ninha não sabe desenhar, mas eu tentei. Peguei rolinho de papel higiênico também, ó, tá vendo? Peguei papel, vocês vão precisar de papel celofone. Tia Ninha não tem esse papel, nem eu. O que a tia fez? A tia comprou uma máscara e veio, a máscara veio dentro desse saquinho aqui transparente, tá vendo? Então, a tia pegou canetinha e pintou e ficou, ficou azul e a tia colou na lupa, olha aqui, ó, colou com fita na minha lupa e fez um monte de carinha feliz, ó, porque eu fiquei muito feliz com essa brincadeira, porque eu vou ser detetive, ó. Tá vendo? Eu vou ver tudo azul e nos meus rolinhos você pode fazer binóculo, ou você pode colar assim, né, pra ver tudo assim o binóculo, ou você pode olhar com um e depois olhar com outro. Esse aqui eu pintei de vermelho e esse eu pintei de lilás. Pra isso eu vou tirar o óbvio, isso pra brincar com vocês, ó. E fiz uma exploração na minha casa, olhei tudo com esse aqui, depois eu peguei minha lupa, gostei mais da lupa. Eu e a Andrei, né, Andrei é meu filho, a gente ficou com a lupa olhando tudo, tudo muito colorido aqui. Ai, tia, eu nem tenho papelão, nem tenho rolinho de papel higiênico, sabe que foi que eu peguei a tampa da minha margarina, ó, e pintei também com canetinha azul e vermelha. E ficou assim, ó, e dá pra sair dentro de casa olhando, olha aí, dá pra você brincar de detetive. Tia, não tenho isso, não tenho papelão, então pinta só o papel e sai dentro de casa só com o papelzinho assim também, que você vai ser um detetive muito, muito, muito legal. Com isso você vai procurar um objeto dentro da sua casa, um objeto colorido, vai observar esse objeto, pra que esse objeto serve, seleccia as cores que ele tem e vai falar pra mamãe e pro papai. Sabe o que foi que a gente escolheu aqui em casa aí, meu filho? Ó, uma caneca, porque a minha caneca, ela é muito colorida e eu posso ver as cores azul com ela. Tem várias corujinhas, ó, tem lilás vermelho, azul, verde, preto. E depois que você escolher o seu objeto, vocês vão desenhar aqui na página 7 desse livro, nosso livro, olha aí que legal, tá vendo? Você vai desenhar seu objeto que você escolheu, depois que você desenhar, você vai colar o papelzinho celofane em cima do seu desenho. Combinado? Não é legal? Essa brincadeira de hoje você vai ser o quê? Detetive, um detetive muito esperto. Tira foto da atividade, coloca no grupo, se puder, manda um áudio falando pra gente se você gostou de ser um detetive na sua casa. Olhar tudo, observar tudo, olha que tem um monte de borboletas coloridas. Tá? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Nós queremos ver sua atividade lá no grupo.